emissoras do rádio. Bem, já estamos de volta, são muito horas e trinta e sete minutos em campos, sempre ao vivo aqui pela Folha FM, muito obrigado pela sua companhia, pra você que está chegando agora, seja bem vindo, seja bem vinda também. Olha, hoje o programa que tem o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelari Proteus e Serviços de Saúde Medicina Ocupacional, certificado aí pela pelo ISO nove mil e um dois mil e quinze e também Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano, temos o prazer de receber aqui o João Amoedo, que é empresário e fundador do Partido Novo, também foi candidato em dois mil e dezoito. Ô meu caro João Amoedo, é, coube a mim aqui abrir esse terceiro bloco e é justamente pra falar sobre uma projeção ao pleito de dois mil e vinte e dois e tanto pra presidente, quanto para governador do estado. Reunindo aqui uma é uma espécie de 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 um várias informações sobre a o atual cenário, eu vou te apresentar uma a seguinte pergunta, primeiro eu apresento aqui essa essa reunião de informações, o assunto é terceira via ou é via C, como queiram chamar aí, alternativa que seja viável ao bolsolulismo, né? Ou ao Bolsonaro ou ao Lula, o nome que surge aí dessa terceira via. Alguns nomes vêm aí já, né, se colocando à disposição, outros sendo projetados, mas vale lembrar e levar em consideração as pesquisas últimas agora revelam também que o eleitorado brasileiro, boa parte dele, pelo menos trinta por cento em média, entre uma pesquisa e outra, tem aí a questão da indefinição, os indecisos, são muitos ainda, mas nós temos Ciro Gomes do PDT, Datena do PSL, Dória do PSDB, Rodrigo Pacheco do DEM, Aldo Rebelo, tá sem partido, o Alessandro Vieira do Cidadania, Sérgio Moro, que tá namorando lá com o Podemos, não tem nada certo ainda, e também o Eduardo Leite, entre outros nomes que vão surgindo, mas some também, mas esses são que têm aparecido mais frequentemente do PSDB, que é o Eduardo Leite, e por fim, eu deixei aqui o Romeu Zema Neto, que é do seu partido novo, é governador de um dos mais importantes estados aqui do nosso país, que é Minas Gerais, é segundo a pesquisa do Instituto Data Quest, agora divulgada dia vinte e oito, anteontem, é, essa semana, em Minas Gerais, ele é para a reeleição o candidato que ganharia em primeiro turno com cinquenta e três por cento dos votos, e no início dessa semana, o Zema almoçou com o Dória, em São Paulo, agora, para hoje, hoje, dia primeiro, o Dória já convidou o Zema para tomar um cafezinho com pão de queijo, lá em Minas mesmo, porque o Dória tem uma agenda em Minas, nesse final de semana, então, convidou para um novo encontro, porém o Zema já, né, por várias oportunidades, o senhor já falou aqui, o alinhamento dele com Bolsonaro é muito claro, é muito grande, aliás, o Bolsonaro esteve ontem, né, em Minas Gerais, deu um mimo ao Zema lá de dois vírgula oito bilhões para a construção do metrô, não é para o Zema, né, para o Estado, né, e o Zema tem se posicionado quanto a sua pessoa, no que diz respeito aí ao seu posicionamento dessa questão de eleição, de, às vezes, eu acho ele até muito agressivo, que você não digeriu bem a eleição de 2018, agora, recentemente, essa semana também, ele veio citar, aliás, foi infeliz na citação que ele falou, comparando a questão de separação conjugal, enfim, como é que é possível, diante de todo esse cenário, de todas essas declarações aí, do próprio Zema, como o senhor disse aí, que é também, tem olhos voltados mais para o Estado, mas é uma projeção para presidente também, como é que consegue fazer uma conjuntura desses nomes ou de outros que possam não estar aqui, e surgiu uma terceira via forte para chegar a disputar a eleição de fato? É, vamos lá, acho que muitos pontos você colocou aí, é, primeiro só essa questão, eu, eu, eu digeri extremamente bem as eleições de 2018, né, é, eu acabei chegando em quinto colocado, é, não sendo uma figura pública, não sendo uma pessoa conhecida, no meu primeiro pleito, que eu participei de um partido pequeno, é, sem usar dinheiro público, sem participar de nenhum debate, e mesmo assim, cheguei à frente de pessoas que estão na política há muito tempo, como o senador Álvaro Dias, a ex-ministra Marina Silva, o, é, Henrique Meirelles, né, e relativamente próximo do, num candidato do, do PSDB, que gastou muito mais recurso, tinha uma estrutura muito maior, então, óbvio que eu, que eu digeri muito bem, não tenho nenhum problema com a, com o pleito de 2018, o meu grande problema são com as realizações, com a falta de realizações do Bolsonaro, a minha crítica a ele, forte, como a gente já conversou aqui bastante, não tem nada a ver com o pleito de 18, mas sim com a atuação dele, é, pós as eleições, que inclusive, como a gente tá vendo nas pesquisas, muita gente dizia que o Bolsonaro estava votando no Bolsonaro, porque não gostava do PT, para derrotar o PT, e o que nós estamos assistindo hoje é um PT mais forte do que nunca, apesar de tudo que fez lá atrás, basicamente pela versão que o Bolsonaro criou em torno de si e do seu governo, né, então, essa análise realmente do Zema é, é, é muito equivocada, é, e ele, como você bem disse, foi muito infeliz nas colocações, na forma das colocações, até numa atitude bastante machista, mas assim, isso ficou para trás, né, é, voltando a questão, portanto, do, do pleito, quer dizer, o que, olhando 2022, o que que a gente vê hoje? A grosso modo, é, 40 e poucos por cento, não vamos falar dos números redondos, 40 por cento dizendo que votará no Lula, 40, 45, 25 a 30 dizendo que, que votará no, no Bolsonaro, né, e os outros cerca de 30 por cento entre indecisos, brancos, nulos, e distribuídos aí em meia dúzia de candidatos, onde se a gente for olhar de forma assim, bem objetiva, estão todos ali, é, entre quatro por cento, mais ou menos dois, né, eu brinco que é o quatro mais ou menos dois, vamos dizer, de dois a seis por cento, tá todo mundo ali, e ninguém conseguiu ainda ser um polo catalisador desse desejo, nem Lula, nem Bolsonaro. Na medida em que o tempo passa, e nenhum desses, é, se torna esse polo, e a aversão, é, ao Bolsonaro, vai ganhando mais espaço, o Lula, mesmo sem aparecer, mesmo sem fazer nada, vai conquistando esses votos, e, e a plateia, vamos dizer, os eleitores fiéis do Bolsonaro, vão, vão diminuindo, mas tem um núcleo duro que permanece com ele, e aparentemente, é, hoje, esse é o cenário que vai se consolidando, né, é, a minha visão é que nos próximos 30, 60 dias, teremos aí várias definições, a primeira é essa questão, é, do PSDB, que terá suas prévias, então a gente vai saber se, se será Eduardo Leite ou Dória, tá muito indefinido ainda, é, outra questão importante é se o Moro, é, que tem também, aí, um recall aí, tem a questão da Lava Jato, é reconhecido como, como alguém que combateu a corrupção de forma muito eficaz, é, vai entrar ou não no pleito, é, mas mesmo essas definições podem ainda fazer com que a gente continue nesse, é, nessa situação, o que eu acho que mudaria radicalmente esse quadro, seria, de fato, o impeachment do Bolsonaro, que é devido, a gente já falou aqui um pouco sobre isso, que é devido, né, então, assim, eu acho que é um quadro que seguirá indefinido por um tempo, e eu acho que teve uma contribuição e tem também dos partidos políticos, porque, normalmente, acho que essa foi a, um problema que acontece hoje, as candidaturas não podiam ser diferentes, elas nascem dentro dos partidos, e os partidos políticos, hoje, tem uma divisão interna, a gente falou aqui um pouco do novo, mas não é só no novo, vários partidos, o DEM, o MDB, o PSDB, entre uma ala mais pró-governo e uma ala anti-governo, e essas divisões internas têm dificultado o endosso de uma candidatura única naquele partido, o Mandetta, por exemplo, na minha avaliação, é o exemplo disso, ele já se colocou lá como quadro no DEM, mas acaba não tendo por parte do partido a validação, porque o DEM, ao mesmo tempo, tem quadros estaduais que são favoráveis ao Bolsonaro, que querem concorrer, então você tem uma, uma Tereza Cristina, atual ministra do, da agricultura, que vai sair para Mato Grosso do Sul, o Onix, o Leirão Zona, ministro do governo Bolsonaro, que vai provavelmente sair para o Rio Grande do Sul, então, é, eu acho que nós teremos ainda muitas indefinições no nível federal, enquanto os partidos, os seus membros, vão tentar fazer as estratégias locais, dentro do seguinte raciocínio, bom, se ao final de contas a gente realmente ficar numa eleição totalmente polarizada, com pouca chance de reverter, deixo pelo menos fazer a minha bancada de deputados e os meus representantes majoritários, e por que que a bancada de deputados é muito importante para esses partidos? Porque eles vivem do fundo eleitoral e do fundo partidário, e esses recursos são proporcionais à quantidade de deputados federais que você tem, que é um sistema muito ruim, porque é dinheiro do cidadão brasileiro, que deveria estar indo para a saúde, para a educação, o novo não usa fundo eleitoral e não usa o fundo partidário, dinheiro que poderia estar sendo alocado em outras áreas, que está sendo utilizado para campanhas políticas ou para manutenção de partidos e até de salários, né, recentemente saiu uma matéria mostrando que o ex-presidente Lula, o Ciro Gomes como candidato, o Roberto Jefferson, todos eles recebem remunerações dos partidos que são bancadas pelo dinheiro público, então a gente aqui, quem está nos assistindo, vai é bom saber que está pagando algum imposto em algum produto, que esse pedaço desse imposto no final está indo pagar lá o salário do Roberto Jefferson, né, então assim, eu acho que esse quadro ainda está muito indefinido, e pelos partidos vai ser difícil uma reversão na minha avaliação, né, de novo, por isso é que uma mobilização da sociedade, em manifestações, em outras formas da mídia sociais, vai ser fundamental para a gente dar viabilidade a um candidato. Essa terceira via evoluiu muito pouco nessas discussões, eu cheguei a participar de um outro movimento, quando a gente fez uma carta lá em defesa da democracia, mas o fato é que esse grupo pouco evoluiu, acho que deveria ter evoluído numa pauta comum para a retomada da economia, que é fundamental para o Brasil, né, é uma pauta comum para defesa do meio ambiente, para responsabilidade fiscal, para problemas sociais, e também uma pauta comum que, no meu entender, deveria ser um compromisso de que o próximo governante deste bloco se comprometesse a um único mandato, seria uma forma de você não estar preocupado com reeleição, não ter nenhum acordo que pudesse trazer qualquer tipo de interesse contrário ao cidadão brasileiro, né, mas houve pouca evolução, ainda tenho esperança que isso possa acontecer, mas o tempo está passando, a gente está aí há 12 meses exato do pleito, né, então assim, meu pô, eu ainda estou vendo com algum ceticismo o combate a essa polarização hoje existente, o que não quer dizer que eu não vou continuar a trabalhar como cidadão e aproveitando aí, vamos dizer, a exposição dada pelo pleito de 2018, em tentar viabilizar algo nessa linha que eu comentei aqui com vocês, que é, de novo, um programa, um pleito e alguns compromissos daquele que poderia ser o único representante, para que a gente possa agregar e ter mais chance nessa briga com os dois, que tem, obviamente, uma base eleitoral, uma exposição muito maior do que os demais nomes, né. muito, você citou aí na resposta à pergunta do Cláudio, duas coisas para a terceira via, manifestações, né, impeachment, eu estava, já citei aqui algumas coisas, eu vi a entrevista que o senhor deu ao UOL em 18 de agosto, eu até percebi com base, eu vi outra entrevista também, mas essa foi que mais marcou, achei a melhor entrevista, inclusive, é, e o senhor afirmou ali duas coisas, vou citá-lo, abre aspas, as manifestações, o senhor deu em agosto, por óbvio, né, as manifestações do 12 de setembro serão fundamentais em terceira via, fecha aspas, abre aspas de novo, a visibilidade da terceira via passa pelo impeachment de Bolsonaro, fecha aspas. Bem, o tempo passou, sem o apoio do PT e do pessoal, as manifestações do 12 de setembro, vou usar aqui uma classificação simpática, dada pelo jornalista, mestre do jornalismo brasileiro, Aroel Gaspar, foram um fracasso didático, e o impeachment, depois do arrego de Bolsonaro, no texto de Michel Temer, que ele só assinou, ali da, do, 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 do blefe de golpe de sete de setembro, e com o Lira no controle da pauta da Câmara Federal, e agora, nos mil dias de Bolsonaro, dependendo que o combustível tá caro, por conta do CMS dos estados, pra dar eco a Bolsonaro, o impeachment parece ser uma possibilidade cada vez mais remota. Usando essas declarações, como é que fica a terceira via diante disso? Vamos lá, Luiz, primeiro, assim, eu acho que o, 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 em termos de público, as manifestações de 12 de setembro, de fato, foram fracas, é, mas ela teve um componente que eu julguei muito relevante, estavam lá, praticamente, ou participaram dela, em tese, todos os presidenciáveis do outro lado, estavam nas manifestações, o, 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 o Eduardo Leite, a Simone Tebet, o Henrique Madeta, o Ciro Gomes, é, o Alessandro Vieira, é, então, assim, mostrou ali que existe uma, uma, uma possibilidade de união, então, nesse sentido, eu achei muito positivo. Agora, de fato, a gente volta ao ponto que eu comentei com o Cláudio, quer dizer, a sociedade precisa se engajar, precisa participar. Sem isso, sem demonstrar que há um desejo genuíno da sociedade de mudança, e esse desejo não pode ser expresso apenas, é, numa vontade quando perguntado sobre uma pesquisa, como é que vai o governo Bolsonaro, ele tem que ser um processo muito mais ativo, né, e que isso não aconteceu nas manifestações, como você bem colocou. Então, assim, se não houver isso, se não houver esse enfrentamento, é, fica mais provável, de fato, a gente, é, ter daqui a 12 meses uma polarização muito forte já no primeiro turno ali, e eventualmente até uma definição no primeiro turno. Agora, é, e a gente precisa ter consciência também que todo esse recuo do Bolsonaro, essa carta escrita pelo Temer, isso tudo são movimentos estratégicos com os quais ele não tem nenhuma convicção, mas ele fez apenas para ganhar terreno, terreno que ele avançou fortemente, ele avança fortemente, cruza as barreiras, e depois ele retrocede um pouquinho, mas ele vai com isso ganhando espaço mais à frente. E se a gente não fizer como sociedade, dado que é, o Congresso não está fazendo isso, esse bloqueio, é, essa conta será nossa lá em 22, e eu falo isso porque eu não gostaria de ter nenhum dos dois como presidente da república. O Bolsonaro, por todos os desgoverno que ele fez, por todos os atentados da democracia, e vamos imaginar num cenário em que ele é eleito, isso será ainda pior, né, sem ter que fazer as promessas que no primeiro momento ele fez, quer dizer, ele vai dobrar as apostas, e do outro lado, um presidente que participou de um partido que teve o petrolão, teve o mensalão, teve recessão, e um partido que em nenhum momento teve a hombridade e a coragem de nós errarmos, nós tivemos problemas aqui e acolá, e quando alguém não reconhece os seus erros, a minha leitura é de que ele está pronto para cometê-los novamente, né, com um projeto também de perpetuação no poder, numa linha populista, então, por tudo isso, me preocupa muito esse quadro. Agora, a reversão desse quadro, isso a gente precisa ter consciência, de fato, só acontecerá se houver um engajamento da população, né, então hoje o cenário ainda é preocupante, né, porque não adianta nós ficarmos achando que virá alguém que, do nada, aparecerá e que será capaz de conjugar um excelente plano de governo, conjugar uma popularidade, um carisma, um cacife eleitoral, que nesses próximos meses irá suplantar esses dois, né, porque é um processo difícil, é um processo lento, só para fechar, vamos lembrar que o Lula, antes de ser eleito, concorreu quatro vezes a presidência, três vezes, ele foi eleito na quarta, né, e é uma pessoa que fala bem, tem o carisma, podemos discordar do que ele fala e eu discordo frontalmente dos conceitos, mas é uma pessoa que tem essa capacidade e mesmo assim, teve vários anos para ter, para ser eleito, né, vários pleitos. Amoedo, é, eu ia falar com você sobre pesquisa, mas você já resumiu bem a polarização que elas mostram e falou da dificuldade da terceira via em, em colocar um nome, é, competitivo, que ganha musculatura e estamos a, a um ano das urnas. Agora, em relação a você, por que você desistiu de ser esse nome da terceira via em 2022 e qual vai ser o seu papel nesse cenário de construção deste nome? Arnaldo, eu, eu, inicialmente não estava nos meus planos, mas aí vendo o, essa, essa falta também em terceira via, achei que deveria ajudar e também entendi que isso poderia ajudar a dar uma unidade maior ao partido. Então, eu aceitei o convite do partido, é, mas aí um, dez dias depois eu acabei abrindo mão, porque é, no partido ao aceitar, eu senti que ao invés de trazer a unidade, é, lados dissonantes do partido iriam usar esse processo para me atacar e aí não fazia sentido, com essa guerra que será competir com Lula e Bolsonaro, num partido pequeno, sair como candidato, se não tivesse um apoio interno necessário, quer dizer, era uma empreitada que não dava para ir sem ter dentro de casa a coisa, é, muito alinhada, né? E eu senti ao contrário, que eu teria problemas dentro de casa, então eu saí e falei, olha, sem ter essa unidade interna, é uma candidatura que nasce já muito enfraquecida, né? E, então, achei que não fazia sentido. O papel que eu pretendo ter, eu tenho conversado com vários deles, com o Mandetta, com o Moro, é, com esses dois de forma mais frequente, é, tentando fazer essa pauta que é, primeiro, um plano para o Brasil, um plano de reconstrução, que é o que a gente precisa fazer, né? Para, especialmente focando na geração de renda, combate à pobreza, é, combate à fome, é, legado para as próximas gerações, que é das contas públicas e do meio ambiente, e essa questão da gente ter uma única, um único mandato, né? E ajudar a costurar isso na sociedade, é isso que eu gostaria de trabalhar, e eu acho que isso vai ficar mais fácil na medida que a gente tem essas definições que eu comentei, do Sérgio Moro, é, das prévias do PSDB, onde a gente vai reduzindo. Agora, o interessante, só para finalizar aqui, para não me alongar, é que muita gente falava, bom, o excesso de candidatos pode dificultar a formação dessa terceira via. Entretanto, se nós formos olhar as pesquisas, é, lá atrás, se a gente deve lembrar aqui, eu aparecia em algumas, o Luciano Huck aparecia também, o próprio Sérgio Moro aparecia, e mesmo esses três estando fora das pesquisas, não houve um crescimento dos demais membros, o que mostra que, é, o eleitor, é, mesmo você concentrando, se essa concentração não for em alguém que tenha viabilidade, ela acaba se dispersando para Lula e para Bolsonaro, né? Então, isso é algo que, que preocupa também, e torna mais, assim, importante ainda que esse processo seja dado a largada, né? Moedo, são 8h59, o horário acordado vai até 9 horas, mas eu teria mais duas perguntas a fazer, posso fazê-las? Claro, 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 Luiz, estou à disposição. A primeira, é, ainda em relação à eleição presidencial, você disse também, é, que no segundo turno, e já que a gente tornou parte dos motivos, entre Lula e Bolsonaro, anularia o seu voto. Você enxerga uma paridade de fatores negativos em um e no outro? Quais seriam, quais seriam esses, essas características que dariam essa paridade e por quê? Bom, eu, eu vejo os dois, assim, por motivos, eu até brinquei uma vez na entrevista, é, a pergunta para mim é mais ou menos, você prefere morrer enforcado ou com um tiro, né? E, porque, assim, eu me sinto morrendo junto com o Brasil e perdendo, eventualmente, mais uma década aí. porque os dois, tem, vamos lá, o Bolsonaro, né? O Bolsonaro é um péssimo gestor, nunca foi um mandatário relevante, isso é fato, com 28 anos, e ele se mostrou na prática incapaz de colocar uma equipe, não tem conceitos em relação ao que deve ser o Estado, as suas prioridades, hoje, há um ano da eleição e já há algum tempo, sempre foram eleitoreiras, então ele hoje, é, mostra que não está muito preocupado com o Brasil, mas muito mais com as questões eleitoreiras, é, de novo, então foi um péssimo gestor populista, é, não, não foi um líder, foi um mau chefe, eu diria, escolheu, é, pessoas, é, em péssimo gestor para o nosso país, e está muito mais preocupado consigo e com a sua família, com os filhos, se proteger, é, de acusações, do que propriamente governar o país, então ele não tem nem vontade, nem capacidade, e o país precisa muito disso, porque lembrando, a gente entrará, o presidente que assumiu em 2023, vai pegar uma economia dilacerada, pessoas passando fome, um meio ambiente totalmente destruído, as instituições enfraquecidas, então não será um trabalho fácil. Do Lula, do outro lado, é, muita gente diz, não, mas o Lula é, é, mais democrático, eu não tenho esse entendimento, porque é, um partido que fez um esquema de voto, de compra de votos, no Congresso Nacional, não me parece algo democrático, você está indo frontalmente contra a democracia, quando você está comprando, comprando pessoas lá, é, de novo, nos entregou por ideias equivocadas, especialmente no trato da economia, é, um período de também, realizações ruins, né, o governo da Dilma, não vamos esquecer, tivemos recessão aí, forte, em dois anos, e muito do crescimento que o Lula disse que teve, é, se mostrou que é insustentável, né, programas assistenciais, que não fizeram que o Brasil, de forma consistente, estruturalmente, saísse da pobreza, então, é, considerando tudo isso, e de novo, tem o mesmo discurso populista, de salvador da pátria, acho que os dois têm essa característica, não é isso que a gente precisa pra, pra nação, e práticas também contra a liberdade, liberdade de imprensa, ele já falou que pretende regulamentar a mídia, então, assim, são dois cenários motivos, alguns semelhantes, outros um pouco diferentes, mas que não farão com que o Brasil possa ser um, um país onde as pessoas tenham uma qualidade de vida melhor, né, então, por esse motivo, eu, eu, é, coloco essa questão de, eu voto todo mundo aí, porque eu não gostaria de endossar nenhum dos dois aí, nesse, nesse processo, e deixar esse alerta de que a gente precisa trabalhar fortemente pra termos outra opção. Última pergunta, é, o senhor é um nome nacional, foi catapultado nacionalmente em 2018, chegou a ameaçar Bolsonaro ali na, como nome da, do, do antipetismo, e sofreu, é, é, a bolsonarista esquerdo, o senhor não é homem esquerdo, só um liberal, genuíno, né, não é liberalismo traveco, que é, que é liberal na economia e conservador nos costumes, só liberal e genuíno, mas sofreu ataques da pior espécie, até coisa sua pedofilia o senhor sofreu, como ocorre nos Estados Unidos, né, com os democratas, mas enfim, o senhor é homem do Rio de Janeiro, é, como é que você tá vendo a eleição, é o governador, é o governador do Rio de Janeiro, só tem o nome do seu partido, Paulo Ganime, né, é, como pré-candidato, tem aí o governador Cláudio Castro, que tá vindo com força, como Arnaldo citou aqui no, no, em relação ao Porto do Açú, Flávio Bolsonaro confirmou apoio, apoio a ele, dos Bolsonaro a ele, tem, é, o Freixo, que sempre é forte, né, é, mudou do, do pessoal pro PSB, fazer uma, como o Ciro, uma migração mais, mais para o centro, né, em nível nacional, tem o Rodrigo Neves, prefeito do interior, muito bem avaliado, fez sua associação no primeiro turno, como é que o senhor tá, e tem ainda a possibilidade do Mourão, né, como é que o senhor tá vendo esse peito ao governador? Aluísio, assim, é, primeiro só fazendo um comentário, eu não tenho, como eu, como eu falei, eu estou fora lá do, do novo, até do processo seletivo, é, eu não sei se o, o Paulo Organime já é definido, mas eu, eu, a notícia que eu tenho é que também tem outra pessoa que é a Juliana Benício, que foi candidata pelo novo, é, a Prefeitura de Niterói, que também, me parece, vai participar ou já está participando do pleito, então, do novo, talvez, ainda tenha essa, essa indefinição aí de quem seria o candidato, é, de novo, no Rio, eu acho que tá se formando também, essa mesma polarização que a gente tem em nível nacional, eu diria que, de um lado, essa, pelo governo Bolsonaro, a gente tem o Cláudio, o atual governador, né, o Cláudio Castro, representado, representando isso, e, e do outro lado, apesar de não tá concorrendo, é, o Eduardo Paes, acho que se coloca como uma liderança principal nesse processo, e é o que tudo indica, com o apoio do ex-presidente Lula, né, e, e aí, trazendo quadros como o Molon, talvez até como o Freixo, pra participar desse processo, que é o que você colocou, quer dizer, uma certa afastamento dos extremos, né, é, e acho que vai ser um embate muito mais, acho que no Rio, a gente tende a ter esse embate Lula e Bolsonaro, é, representado por esses candidatos, o quadro me parece ainda muito incerto, é, eu já ouvi também aí a ideia de que talvez o, o viesse o, o presidente da OAB, né, o Felipe Santa Cruz, representado, teve um nome trazido pelo Paes aí, de novo com o apoio do Lula, junto com o Alessandro Molon, Alessandro Molon, então, é, ainda tá difícil da gente vislumbrar o que que vai ser aqui no Rio, a gente sabe que as eleições no Rio sempre causam surpresa, a gente viu isso quando o Witzel, que era uma pessoa relativamente bastante desconhecida e do nada apareceu ali, é, mas eu acho que a gente vai ter, a minha visão é que a gente vai ter essa polarização entre Lula e Bolsonaro refletido no, no ambiente estadual e, de novo, como eu acho que o Bolsonaro continuará essa curva que o Arnaldo comentou, colocou aqui pelas pesquisas de aumento da sua rejeição, o lado contrário ao Bolsonaro tende a ganhar força aí nesse, nesse processo e vamos ver se surge algo independente, pudesse aí nos tirar dessa polarização e tá realmente focado na gestão do Estado e não nessa briga política, né, que não nos interessa como, como cidadão aqui do Estado, né, cidadão fluminense. Bom, são nove horas e oito minutos com essa conversa boa, é claro que se deixar a gente faz aqui um, tipo aquela série de Netflix, né, depois vai dividindo aqui, vai até meio dia. Ô, Amor, eu quero agradecer muito aí a presença do senhor, essa conversa foi de fato muito boa, seja sempre bem-vindo aqui ao Grupo Folha, a Folha FM, né, e em nome de toda a equipe desejar muito sucesso aí pro senhor. Muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço aí a vocês, Cláudio, Aloysio e o Arnaldo, o convite, participar, é um prazer participar aí da, os ouvintes aí da Folha do Noir, e tô à disposição pra sempre a gente tá falando dos desafios que não são poucos aí pra gente reconstruir o nosso Brasil, o nosso Rio de Janeiro também. Obrigado aí mais uma vez, bom dia, bom final de semana a todos aí. Aloysio. Agradecer ao Moedo, ótima entrevista, bem didática, é, acho que o, o Brasil precisa, né, é, é, os liberais genuínos, é, é, entre no debate com, com, com força, não que eu seja nenhum apologista do liberalismo, mas eu acho que é necessário, tínhamos grandes nomes aqui, na nossa formação, formação brasileira, é, Roberto Campos, o Mercior, nomes de, né, nomes intelectualmente, se pode concordar ou discordar, mas nomes de, de grande avuto, intelectual, eu acho que é, Carlo Lacerda, governador do Guanabara, fez o interro do Flamengo, eu acho que o, do amoedo honra essa tradição, e obrigada pela entrevista. Muito obrigado, Aloysio. Neto Agradecer também ao Amoedo Excelente entrevista, como a Lúcia colocou, bem didática A gente abordou bastante assuntos relevantes no cenário nacional E aproveitar já para desejar um bom final de semana a todos, a vocês e a todos que acompanham a Folha FM Tá bom, Amoedo Saudações tricolores Muito obrigado, até a próxima Até a próxima Se Deus quiser, obrigado aí, bom dia para o senhor Bom dia, muito obrigado Bom, são 9 horas e 10 minutos Nós vamos fechando por aqui O Folha no Ar, primeira edição Obrigado ao Arnaldo Neto Obrigado ao Aloysio Quero desejar vocês também Naturalmente Bom descanso Um bom final de semana, que voltem Revigorados Para a semana que vem Muito obrigado Eu vou ampliar aquela Consideração minha do Rodrigo Amorim Tem pouca coisa para fazer hoje Tem pouca coisa O jornal impresso amanhã Bem cedinho A partir de 4 horas da manhã 3 horas da manhã O jornal já está aí A disponibilidade ainda Do jornal é mais ou menos essa Já aí nas bancas E também nas casas dos assinantes Então tem pouca coisa para pôr Inclusive Essa entrevista aqui Eu só queria destacar Lógico que a entrevista vai estar Amanhã Duas páginas No impresso As entrevistas nacionais A gente Coloca duas páginas As Dos nomes estaduais A gente optou por fazer uma página Porque a primeira Com o Governo Amorim Foi uma página E por princípio de equidade A gente dá o mesmo espaço a todos Né Então os nomes nacionais Duas páginas Os nomes estaduais Uma página E ressaltar Que Além da De tudo A moeda é uma figura Realmente parece um Monge budista Né Falando É um gentleman Né Exaltar a raridade Que foi esse programa Porque conseguimos ter Paridade entre colores Flamenguistas Isso é uma coisa muito rara Está registrado aí Primeiro de outubro Primeiro de abril não Primeiro de outubro 2021 É Dois a dois rapaz Mas tem Beto aqui Pelo amor de Deus Vai Beto Desempatou Mas na verdade A gente Tosse Pelo Hoje Nessa expectativa Toda aí Nessa coisa toda De futebol mesmo Não dá pra Sinceramente Quem é tricolor Tricolor Aquela coisa apaixonada Você sabe Não torce pra outro time Nem contra Né Falando Agora É Contra o Flamengo Sim, sim Mas assim É Torce por um resultado Negativo do Flamengo Mas não é isso O que eu quero dizer É que pra Acho que a gente já passou Passou dessa fase Passou desse estágio Sei lá Hoje Conversando com O Vinícius Fará Aqui Ele falava Eu sou um esportista Fui Começou Jogando bola Jogou bola Nos times profissionais Jogou no Flamengo E tal Mas a gente é um amante Da boa arte Do futebol E é o que nós precisamos E muito Precisamos muito Do bom futebol Nós fizemos uma entrevista Aqui Aluísio Com o presidente Do Goitacais E depois Doutor Não, ainda é Vai até dezembro O Datanhã Já declarou Que vai entregar O boné Entrega Entrega Que é Goitacais Muito, muito, muito Forte mesmo E ajuda E colabora Com tudo que você Possa pensar Com disponibilidade De tempo E o conhecimento Médico dele Essa coisa toda Ele falou comigo Que é assustador É assustador O envolvimento De profissionais Do futebol Hoje Hoje No Brasil Com As apostas E se eu não estou Muito enganado Tem Uma notícia De ontem Para hoje Sobre o jogador Do Palmeiras Também Ou de outro time Eu não quero arriscar o nome Também envolviu O negócio é assustador É desanimador Do Atlético Mineiro Do Atlético Mineiro Olha que situação Só lembrar que isso Não é uma novidade Não A posca do Brasil Em 32 Centravante da Itália Paulo Rocha Que fez 3 gols Eliminou A maior seleção brasileira Que eu vi jogar Meu tempo de vida Ele tinha sido Suspenso um ano Antes Por Ter sido Comprado Para fabricar Resultados Na primeira divisão Da Itália Que na época Era É o que a Inglaterra É hoje Então infelizmente É uma coisa Muito antiga Infelizmente E Itália Então Uma máfia Tremenda Minha nossa É Totonacci O que ele chamou O escândalo Se não me engano É Totonacci Foi o nome do escândalo Loucura Gerou suspensões Inclusive Paulo Rossi Infelizmente Não durou Podia ter ficado Uns 50 anos Na verdade Eu acho que aqui O Arnaldo Eu teria vendido Um jogo a mais Pega o Atena maior Para sair do D2 Ficava de fora Porque sinceramente Eu também Nós somos aí Praticamente Você Eu acho que é um pouquinho Mais velho do que eu É Não Eu acho Você é de quando? Eu sou de 7'2 7'2 Eu sou de 7'1 Mas não Quer dizer Poxa Essa seleção De 82 Cara Sinceramente Eu ainda posso dizer Você pode dizer A gente tem o orgulho De ver A nata Da nata Da nata Do futebol Mundial Não é brasileiro Não Mundial Jogando bola E merecia Você quer ver Uma curiosidade Porque eu acho Que o que diz bem O que foi Essa seleção De 82 Você tem Além dela As três seleções Que não ganharam a Copa Mais faladas Quais são? Hungria De 54 Holanda De 74 E Brasil De 82 Todo mundo concorda Com isso, né? Sim, eu concordo É unanimidade Na clínica internacional Correto? Perfeito A Hungria De 54 Foi campeã olímpica Estava três anos Sem perder E perdeu a final A Holanda De 74 Revolucionou Tasticamente o futebol Perdeu a final A seleção de 82 Não chegou a semifinal E ainda assim É colocada Entre as maiores Todos os tempos Sim, na queda Acho impressionante Porque Hungria e Holanda Repito Chegaram a final Foram a final, é O Brasil De 82 Não chegou a semifinal Mas no entanto Estão faladas Quanto as outras duas E outras tantas Foram campeões Talvez até menos faladas Agora Eu estou pensando aqui Que a gente está falando Em aposta Só para fechar E quebrar um pouco E a gente ri Aqui para nós Deve ter quebrado Um monte de apostador Naquele jogo Naquela Copa Que era franca Favorita Não tenho dúvida E com essa coisa De aposta Aposta Aliás Aluís E Arnaldo Vocês estão vendo aí As transmissões esportivas O que tem De 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 site De aposta Hoje é uma loucura Muito mais do que Antes Então Vai Vai ser preciso aí Uma CPI Das apostas Daqui a pouco Se quer ver Escutem só Meus prezados Companheiros Muito obrigado Pela Pela Manhã de hoje Extremamente Bacana demais Honrosa demais Como sempre A A Presença De vocês aqui E para mim É honroso demais Poder participar Dessa bancada Né E eu tenho certeza Que quem Nos acompanha Também Né E eu tenho Muita alegria De poder compartilhar Essa honra aí Obrigado pela presença Meu caro Arnaldo Obrigado Aluísio Que vocês tenham aí Um final de semana Bacana E de muita paz Sobretudo Segunda-feira Estaremos de volta Se Deus quiser Neto Obrigado amigo Neto tá quietinho hoje Valeu Logueira Eu já tinha aproveitado Lá na hora do Amorê Eu desejo um bom final de semana Para vocês Estou ouvindo Mas vale ressaltar Bom fim de semana a todos E até a próxima Se Deus quiser Tá bom querido Bom trabalho aí Arnaldo Valeu Aloísio Semana que vem Contigo e Arnaldo Pegou o ritmo Arnaldo defesa o bicho Arnaldo regalou o olho Desse tamanho Caramba Muito bom Valeu então Valeu gente Amanhã bem cedo Nas bancas O jornal Folha da Manhã E também nas casas De todos os assinantes Quem não é assinante ainda Aproveite para fazer Hoje a assinatura Da Folha E a gente volta Segunda-feira Às sete da manhã Aqui com o Folha Noir Primeira edição O oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar Proteus Serviços de Saúde Medicina Ocupacional E Unimed Campus Cuidar de você Esse é o plano E aí